Fala aí galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma notícia que foi divulgada de que a Fox registrou os possíveis nomes do Wolverine 3, do último filme, né? O suposto último filme do Hugh Jackman, vivendo o querido Wolverine. Saiu uma notícia que a Fox registrou dois sites, né? O domínio de dois sites. E por que o registro desses dois sites gerou tanta especulação? Porque a Fox estaria fazendo uma espécie de uns hot sites, uns sites especiais pro filme do Wolverine, pro terceiro filme. E os domínios registrados, segundo uma conta do X-Men no Twitter, foi WolverineWeaponX.com e WeaponX.com. Ou seja, depois do registro desses dois nomes, fortes especulações de que Wolverine 3 vai se chamar Wolverine Weapon X ou apenas Weapon X. Você deve estar se perguntando, Henrique, Weapon X, o que seria? É Arma X, galera. É Arma X, Wolverine Arma X. Se você assistiu esse último filme que ainda tá nos cinemas do X-Men, A Era do Apocalipse, você tem noção do que eu tô falando da relação do Arma X com o filme e com o futuro filme do Wolverine. Ou seja, a gente pode ter uma grande adaptação de um grande quadrinho, além já das fortes especulações de que a gente pode ter o Old Man Logan, o velho Wolverine, que é um outro quadrinho muito elogiado do herói, a gente pode vir a ter no cinema uma adaptação da Arma X misturando com o Old Man Logan. Ou seja, a gente pode ter dois dos maiores quadrinhos do Wolverine sendo adaptados no último filme vivido pelo Hugh Jackman. Coisa que, porra, ou vai ser bom pra cacete ou vai ser uma grande cagada. E se eles fizerem na linha do Deadpool, eu acredito que vai ser muito bom. Tô feliz, tô bastante ansioso por esse filme. Como eu já falei antes e repito, eu gosto das adaptações dos X-Men. Eu sei que a linha de tempo deles é muito confusa, enrolada, eles se enrolaram. Mas eu reconheço que, principalmente o último filme, Apocalipse, me agradou bastante. Eu já estava com um hype bom. Teve uma galera que não gostou, enfim, não vem ao caso agora. Porém, a gente pode vir a ter o Weapon X Arma X no cinema. Uma adaptação digna. Uma adaptação com muito sangue, cabeça voando. E vai ser foda. Eu fiquei feliz com essa notícia. Tô esperançoso. Já estava esperançoso de que, com o filme do Deadpool, eles aprenderam a fazer um filme de herói. Já acredito que esse último filme, o Wolverine 3, vai ser uma espécie de redenção dos outros dois filmes. Que, na minha opinião, não são horrorosos, um lixo, assim. Dá pra assistir, mas são fraquinhos. Espero que vocês tenham gostado. E escreva nos comentários o que você achou dessa notícia em específico. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.